É Amarilha Gomes E para tudo onde passa, deixa pirado qualquer um O bumbum dessa novinha é incomum Bate palminhas pra ela Bate palminhas pra ela Bate palminhas pra ela Porque na saudada Quem comanda é ela, ela, ela Quem comanda é ela, ela, ela Quem comanda é ela, ela, ela Quem comanda é ela, ela